Parabéns à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis pelos seus 25 anos. Desde a sua Constituição, em novembro de 1998, que o município de Odivelas definiu a saúde como uma área prioritária e estratégica da sua atuação. Prova disso é que, passados apenas dois anos da sua criação, Odivelas era já membro da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis. Este ano, apresentámos o Plano de Desenvolvimento de Saúde e Qualidade de Vida no Conselho de Odivelas, um documento que representa um compromisso claro para a intervenção nos determinantes sociais com impacto na saúde, bem-estar e qualidade de vida de todos os que habitam, trabalham ou estudam no Conselho de Odivelas. A Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis tem sido um veículo fundamental na união e partilha de experiências dos municípios que colocam a saúde dos seus habitantes no centro das suas políticas. Celebrar os 25 anos da Rede é também comemorar e louvar o esforço de todas as pessoas envolvidas na construção e desenvolvimento num genuíno sentimento de cooperação entre os 66 municípios que a integram, representando todas as regiões de Portugal continental e ilhas. é celebrar e saudar o envolvimento das diversas entidades de carisma local, regional e nacional que têm tornado as nossas ações mais eficazes na promoção da saúde de todos, em especial dos mais vulneráveis. Parabéns à Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis. Parabéns aos Municípios Saudáveis. Parabéns aos Municípios Saudáveis.